Opa pessoal, hoje nós vamos ver aqui uma notícia, uma notícia recente aí. A Microsoft começou a testar aí o navegador Edge Chromium para Xbox, tanto para Xbox One quanto para Xbox Series S, Series X, que são os consoles aí da nova geração. E se você está no YouTube, a galera está aqui na Twitch, já está acompanhando ao vivo, você está perdendo tempo, se você está no YouTube, as notícias vão chegar aí um pouquinho depois e na Twitch elas saem primeiro. Então clica no link aí da descrição para você me seguir aí na Twitch e ficar por dentro das notícias assim que elas saírem, beleza? Eu estou aqui com a notícia do portal The Verge, notícia aberta aqui. A Microsoft começa a testar o navegador Edge Chromium no Xbox. Quem conhece aí, quem já sabe, já está por dentro aí do mundo do Cloud Games, sabe que recentemente, recentemente assim, 5 ou 4 meses para cá, o GeForce Now já está sendo muito bem executado aí no navegador Chromium, de forma oficial, com suporte nativo. E o Steiria, desde quando começou, ele sempre foi executado aí pelo navegador. Esse navegador, o Edge Chromium, dentro do Xbox, ele ainda não foi liberado para todo mundo, né? Ele está liberado para a galera que faz parte do grupo de testadores aí, o grupo Alpha Skip Ahead. Então essa galera já recebeu o Edge Chromium aí no Xbox. Tem até uma imagem aqui do cara testando, um cara aqui do Tom Warren, né? Usuário aqui do Twitter, e ele já recebeu o suporte aí ao Edge no Xbox dele. E aqui fala, ó. Aqui fala que o Edge também agora fornecerá acesso ao serviço de streaming Steiria do Google, graças ao suporte de compatibilidade melhorado com o Chrome. Por enquanto, só dá para você utilizar o Edge, né? O navegador no Xbox, utilizando um controle, né? Ainda não tem suporte aí ao teclado e mouse. O que é ruim, porque eu vou mostrar um teste aqui que uma pessoa fez, né? Eu estou aqui com um comentário aberto aqui de um usuário no Reddit. Ele falou aqui, resumidamente, que alguns botões, como por exemplo o botão Enter, aqui ó. Eu venho ao menu, mas na tela de respingo para carregar a corrida ou o nível em destino, eu não posso pressionar Enter. Um botão funciona como um clique do mouse, mas não funciona como um botão Enter. Então, esse comportamento é o problema atual. Ou seja, ele não conseguiu progredir, né? Só para vocês terem uma ideia, esse navegador dentro do Xbox ainda está em fase de testes, beleza? Então, ele disse aqui que alguns botões, né? O jogo pediu para pressionar Enter, mas o controle dele não conseguiu executar isso aí. Ele falou que talvez um jogo que funcione só com o clique do mouse funcionaria perfeito, no estado atual que está aí o Edge no Xbox, tá? Eu tenho aqui algumas imagens do teste que ele fez. Aqui ele abrindo esteira dentro do Edge do Xbox. Tem aqui o Pixel Junkie, ele abrindo o jogo. Ele abriu o Grid aqui. Vocês podem ver aqui que tem a barra, a barrinha de menu lateral aqui, típico do Xbox mesmo. Ele falou que não conseguiu prosseguir porque o controle dele não conseguiu mapear aí o botão Enter que o jogo estava pedindo, né? Então, ele possivelmente não conseguiu sair da tela de início da corrida, né? Então, pessoal, muito provavelmente o GeForce Now também vai ser possível executar através do navegador. Porque se o esteira conseguiu ser executado, muito provavelmente o GeForce Now, que também utiliza, também tem suporte para navegadores Chrome, provavelmente ele também vai ser executado. Alguém vai fazer este teste aí no Edge do Xbox. E é engraçado, né, galera? Porque o esteira, por exemplo, ele quer ter esse formato, esse comportamento de um console. Então, a gente vai estar jogando um console dentro do console. Meio Inception isso aí, né? Então, e agora, futuramente também, né? A gente também pode ver o xCloud rodando aí. Pro xCloud, eu acho que eles vão criar o próprio aplicativo xCloud para a loja de apps aí do Xbox, né? Não é possível que eles não consigam fazer isso. Ou, eles também vão adotar aí a opção do xCloud rodando pelo navegador também, né? O xCloud está para sair para navegador. A gente já fez vários testes aí. Já coloquei teste no canal rodando pelo Android. Coloquei hoje, né? Rodando pelo Android diretamente no PC. Também fiz teste rodando na versão nativa de Windows 10. Ainda está muito ruim aqui para nós brasileiros. E por falar em nós brasileiros, quem for tentar executar o Stadia ou o GeForce Now no Edge de Xbox vai ter que usar uma VPN, né? Infelizmente, ainda vai ter que usar uma VPN. Tem alguns métodos aí para você ativar a VPN através do console, né? Então, nós podemos ver que serviços de Cloud Game poderão ser executados em navegadores dentro dos consoles, a princípio, através do Xbox aí. E não sei se há 5, 4 anos atrás alguém pensaria nisso. Mas já é uma realidade e parece que a Microsoft está lidando com isso de uma forma tranquila. Não vai ter... Ela não vai fazer nenhum bloqueio quanto a isso. Acho que o bloqueio está mais... Pode vir mais do lado dos próprios serviços de Cloud Game do que do próprio console aí. Mas a praticidade talvez seja você levar o console, está com o console ali instaladinho na sua TV. A praticidade talvez seja essa, né? De você poder jogar ali o serviço de Cloud Game diretamente na TV e através do console que você já possui. E melhor ainda será quando os serviços de Cloud Game estiverem com aplicativos nativos para TV. Aplicativos nativos. É esquisito falar isso. Então, o Google Esteira já prometeu, o GeForce Now também já prometeu que vai chegar com aplicativos nativos aí para TV. E vai ser assim... Quanto mais praticidade, melhor, velho. Você ligar a TV, um piscar de olhos, você já está com o jogo aberto ali. É muito bom, é muito interessante. Então é isso, pessoal. Você que está aí no YouTube e acabamos de passar essa notícia aí. Deixe um comentário sobre o que você está achando disso. de serviço de Cloud Game sendo executado diretamente pelo console. Deixe aí o seu comentário. Será que vai vingar? Será que vai dar certo? Ou em quanto mais plataformas a gente puder usar o serviço de Cloud Game melhor. Se é assim que você acha, deixe aí o seu comentário também. Não se esqueça, além de se inscrever no canal, deixar lá o seu seguidor. Não se esqueça de, além de você se inscrever no canal, seguir a gente na Twitch para você acompanhar as notícias assim que elas saírem. Beleza? Tamo junto e até a próxima notícia. Valeu! Tchau!